Olá, boa tarde, meio-dia e quatro. Começa agora o Câmara Notícia, a edição desta terça-feira, 29 de outubro de 2024. Participe com a gente, mande a sua sugestão ou a sua opinião para o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Anote aí, 19 978293776, se preferir, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí no seu vídeo e aí você já entra em contato direto com a nossa redação. Confira agora os destaques da edição de hoje. Novo método permite a identificação do HPV a partir do DNA do vírus. Legislativo realiza ampla divulgação do debate sobre o orçamento de 2025. A audiência pública será em 8 de novembro. Hoje é dia do na ponta do lápis e adote um bichinho. No esporte, o resultado das oitavas de final do futebol amador, a expectativa do jogo do Guarani hoje à noite e tem vôlei Renata também. E mais, CNPEN abre inscrições para o processo seletivo do ILUM, a Escola de Ciência e Tecnologia. A ILUM, a Escola de Ciência e Graduação do CNPEN, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, tiveram as inscrições abertas para o processo seletivo de 2025. A Faculdade Gratuita de Ciência e Tecnologia oferece aos aprovados a formação interdisciplinar em período integral com 3 anos de duração. E quem vai falar sobre como funciona esse processo seletivo, como será todo o projeto para que as pessoas possam ingressar na ILUM, que é a escola, a gente está lá direto lá no CNPEN, no Campos da ILUM, com o André Aranha, que traz mais informações para nós. Boa tarde, André. Fala para a gente desse processo seletivo agora de 2025. Com certeza, Amina, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Bom, ótima oportunidade aí, olha só, as inscrições vão até o dia 16 de novembro, portanto, tem muito tempo aí, são 40 vagas, metade para estudantes vindos de escolas públicas. Estou aqui com o Faso, que é o diretor, para falar um pouco mais sobre isso. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, tudo bem, tudo jóia? Boa tarde, é um prazer falar com vocês. Vamos lá, são 40 vagas, expectativa aí de muitas inscrições, o que o senhor pode falar sobre isso? É, infelizmente são só 40 vagas, tem uma procura grande, né, e as inscrições vão até 16 de dezembro, né, é importante salientar isso, né, mas é uma faculdade, que é um bacharelado em Ciência e Tecnologia, onde aqui eles vêm de tudo, eles têm laboratórios excelentes e têm todas as condições para estudar e se formar, para ou seguir uma carreira da acadêmica, ou procurar formar uma empresa, ou trabalhar em laboratórios nacionais, enfim. São os alunos que saem daqui, são 3 anos, bastante intensos, full time, das 8 às 18. São várias coisas, né, porque o estudo é de graça, moradia, alimentação, como que é isso? Eles aqui, eles recebem aqui, né, o cartão alimentação, o cartão refeição, eles têm moradia, recebem já um laptop de última geração aqui, já no primeiro dia, que ele vai usar muito a parte de computação, porque aqui a gente tem todas as áreas, mas particularmente a área de Ciência e de Dado, Inteligência Artificial, Aprendizado de Máquina, né, e aqueles que quiserem inglês à noite, tem curso de inglês para aqueles que são mais fracos na língua inglesa. Quais são as fases? A primeira é a inscrição e depois? É, a primeira é a inscrição e nessa inscrição ele tem que falar por que ele quer fazer ciência, por que ele procurou o Ailo. Na segunda aí nós usamos a nota do Enem, então ele tem que fazer o Enem. E a terceira fase, tomando as notas do Enem, mais do que ele escreveu na entrevista, nós selecionamos 250 e entrevistamos 250. Desses 250, a gente escolhe 40. Bom, evidentemente que é um curso muito procurado, agora o pessoal que está curioso em casa, pensando aí se se inscreve ou não, como que é o mercado de trabalho, pode trabalhar em quê? Nota bem, aqui ele vai ter uma formação em três anos, vai ter um diploma superior em três anos, e ele pode procurar essa turma, por exemplo, que estamos formando, muitos deles estão indo para o doutorado direto, fazer um doutorado direto. Então eles procuram a carreira acadêmica, eles podem procurar também empresas, tem várias empresas com laboratórios já no Brasil, que eles podem procurar expertise e trabalhar em laboratórios nacionais, porque aqui no CNP, aqui é a maior infraestrutura de pesquisa que nós temos no país. Então o aluno entra em contato com uma gama muito grande de técnicas, equipamentos, equipamentos e tem uma formação sólida em ciência. Eu lembro que eu entrevistei o senhor no ano passado também sobre esse assunto e vem gente do Brasil inteiro, né? É verdade, André, você me entrevistou ano passado e vem gente, você vê que nós temos da ordem de 36 a 38% são do Nordeste, por exemplo, né? Tem gente do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, obviamente o Sudeste e Sul também, né? Então tem todas as, contempla todas as regiões do país. E essas 40 vagas é importante se alentar que 20, 50% são para escolas públicas. Isso é importante se alentar, no mínimo. Vamos lá, fale um pouquinho do CNP. O CNP é uma organização social que tem um contrato de gestão com o Ministério de Ciência e Tecnologia. No caso da Ilum, ele é um intervinente que nós temos aqui os recursos do MEC, né? E o CNP é um centro que tem uma infraestrutura aberta para os pesquisadores do Brasil todo, né? Aqui a gente, por exemplo, recebe mais de mil pesquisadores do Brasil durante o ano. Então é uma infraestrutura de pesquisa que tem o Sirius, o famoso Sirius, acelerador de elétron. Agora vai ter o Orion, que é um laboratório, né, de nível 4 de biossegurança, né? É o único na América Latina que vai estar sendo construído. Tem um laboratório de nanotecnologia, tem um laboratório nacional de biorrenováveis, um laboratório nacional de biociência também. Então é um lugar aqui amplo, em que muitos pesquisadores, né? E essa é uma facilidade para esses jovens, porque a gente acha que tem que formar um cientista jovem, né? E ele tem que já sair daqui sabendo, tendo suas próprias ideias e tendo seus objetivos muito bem definidos. É o que a gente estava falando, né? Dá para trabalhar em várias áreas, química, biologia, física, tecnologia. É, não, aqui são várias áreas, né? Eles têm... a gente não divide... é bem interdisciplinar, a gente divide em ciências da matéria, ciências da vida e ciências de dado. Isso é muito importante, porque ele vai aprender física, biologia, química, como você falou. Ele tem também a área de humanidades, que aqui não é para formar só cientista, é para formar o cidadão também, né? E tudo isso com muita ciência de dados e muita computação. Bom, como eu disse, então as inscrições vão até 16 de dezembro, é isso? Isso, é 16 de dezembro. E vamos lá, vamos se inscrever aqui, a região toda. É importante aqui para a região de Campinas, né? E a gente está sempre colaborando aqui em Ocenepen como um todo, toda essa região de Campinas. Confirmando, como faz para se inscrever? Para se inscrever, é só entrar no site da Ilum, é fácil. Ele entra, ele coloca os dados pessoais, né? Depois tem uma perguntinha aí, por que ele quer fazer ciência, por que, de onde ele encontrou a Ilum, e por que ele quer estudar. Depois, a nota do Enem, ele dando já os dados pessoais, a gente já verifica a nota do Enem dele. Dado essa nota, nem nós selecionamos 250 e entrevistamos esses 250, é para escolher 40, que vão ser os 40 felizardos que irão estudar na Ilum. Curiosidade, o que as pessoas mais respondem? Por que é que é isso daqui? Bom, primeiros, obviamente, porque normalmente eles têm muito conhecimento dos sírios, desse acelerador de elétron, dos laboratórios que eles querem estar já em contato com o laboratório, e outra que eles querem aprender muita computação, mas uma computação dirigida para a área científica, né? Obviamente, a facilidade também, né? Eles já recebem um computador, eles têm alimentação, moradia, que isso é muito importante hoje em dia para esses jovens, porque não é caro você estudar fora de sua cidade, etc. Então, é mais ou menos isso, porque eles querem, né? E, obviamente, a sua vocação para fazer ciência. Boa, mais alguma coisa para encerrar? Não, só agradecer a vocês aí, eu acho que é uma oportunidade, e estamos sempre à disposição aqui, esperamos que a região aqui de Campinas venha em peso aqui estudar na Ilum. Com certeza, com certeza, muito obrigado, é isso aí, portanto, Mirna, conversamos falando a respeito das inscrições, que, confirmando, vão até o dia 16 de dezembro, são 40 vagas, eu volto com você. Obrigada, André, boa tarde, agradeço a sua participação e as informações, olha, e eu já acessei aqui, no meu celular, é ilum.cnpem.br, lá tem todas as regras, lá na página inicial, ilum.cnpem.br, das informações desse questionário que o professor mencionou, e eu lembro que, inclusive, no Ser Empreendedor que a gente estreou nesse domingo, nós estivemos na semana passada, na Semana de Empreendedorismo, eles falam que, inclusive, tem uma matéria a respeito da pesquisa voltada para o empreendedorismo, aquilo que é descoberto na ciência e tecnologia, depois ir para o mercado, depois ser aberto aí às indústrias, às empresas, então, é uma grande oportunidade e você do Brasil todo pode se inscrever. Agora, as notícias da Metrópole, porque a gente vai falar ainda de pesquisa, olha só, agora voltada para a área da saúde. Um teste de HPV, a partir da identificação do DNA do vírus, foi utilizado por cinco anos na cidade de Indaiatuba, e vai substituir o Papa Nicolau por sua eficácia em prever a doença com até 10 anos de antecedência. O método, desenvolvido por pesquisadores do CAISME e da Unicamp, fará parte do sistema público de saúde e deve, junto com o sistema de vacinação, erradicar o câncer de colo de útero nos próximos anos. Um estudo pioneiro no Brasil está revolucionando a detecção precoce do câncer de colo do útero no sistema público de saúde da cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo. Liderado por médicos do Hospital da Mulher, professor Dr. José Stodemo Pinotti, o CAISME da Unicamp, o novo método é mais eficaz do que o Papa Nicolau. O que a gente tem é um teste mais eficiente, e ele acaba, como ele é feito em laboratório, um teste de DNA, ele acaba sendo, não deixando escapar nenhum caso suspeito, e quando ele dá negativo, ele dá uma garantia de cinco anos, com muita segurança de que a pessoa, a mulher, não vai desenvolver uma lesão de risco nesse período. Esse é o principal motivo, a principal diferença entre esses dois testes. Nem toda pessoa com o vírus vai desenvolver o câncer de colo, e a doença não é instantânea, ela leva tempo para se desenvolver. Quando a pessoa adquire um HPV, a maioria vai eliminá-lo em até dois anos. Uma ou outra, ele vai persistir, e pode demorar 10 a 15 anos para ter um câncer de colo de útero. No caso de ela não ter o HPV na região do colo do útero, que é o teste negativo, não dá tempo dela adquirir, e ainda desenvolver uma lesão nesse período de cinco anos. Então, ela pode ficar bem tranquila, levar a vida dela normal, lógico, fazendo as suas rotinas, se cuidando. Quando passa do estágio 1, a doença deixa de ser operável, e deverá ser tratada com quimioterapia e radioterapia. O novo método deve evitar 350 mortes por mês, das 468 que acontecem mensalmente no Brasil. A rotina hoje no Brasil é detectar 70% dos cânceres de colo em estágio avançado. O novo método de detecção mais a vacinação precoce deverão revolucionar esse cenário. Na hora que a gente aplica esse teste com alta cobertura, para todas as mulheres que precisam, que são as mulheres de 25 a 64 anos, acaba se detectando e salvando, salvando as vidas com tratamentos mais simples, menos mutilantes e menos custosos para o sistema público. O equipamento utilizado para o projeto piloto de Indaiatuba, dá conta de cobrir os testes para toda a cidade, funcionando apenas meio período do dia. Todos são importados, não são produzidos no Brasil até o momento, o que faz com que o teste de início é um pouquinho mais custoso em relação ao que era o Papa Nicolau. Mas quando você vê essa economia com o tratamento, quando a gente calcula por ano de vida ganho, ele acaba gastando menos do que se gasta atualmente. A população mais vulnerável economicamente é a que menos faz prevenção e a que mais tem câncer. Onde mais tem câncer de colo de útero mesmo? Nos lugares mais pobres, de difícil acesso e nos locais mais desenvolvidos como nós, são as pessoas mais vulneráveis, de baixa renda, que têm problemas raciais, essas coisas todas, são as pessoas que estão mais negligenciadas, com menos acesso. Essas são as que mais têm câncer. Então, na hora que a gente aplicar isso para toda a população, é uma democratização e elas vão acabar sendo as mais beneficiadas. O governo agora, em março, aprovou a introdução do teste HPV para o SUS, que está agora sendo planejado como que isso vai acontecer em todo o país. E a gente sai agora das notícias da Metrópole para falar da Câmara Municipal de Campinas. Porque dia 28 de outubro foi o dia do servidor público. Percebeu que não teve Câmara Notícia ontem? A gente teve toda a programação, mas a gente não teve não. Olha só, porque aqui no Legislativo, são eles que se dedicam ao funcionamento da Câmara Municipal. São 185 concursados, 173 comissionados, fora os terceirizados. Um momento muito feliz para os servidores que receberam homenagem pelos 10 anos de Câmara Municipal de Campinas. Ao longo dos 10 anos, a gente já se sente privilegiado em trabalhar aqui. É um marco a mais de dedicação e reconhecimento. O porquê é tão bacana e o pessoal que entrou continua aqui, mostra o quanto estamos felizes em continuar na Câmara. Já tem um lugar especial para o diploma ou não? Já, na minha sala. Muito legal, é um reconhecimento de serviços prestados para o município, para a Câmara. São 10 anos, uma marca importante, uma marca interessante, que venham mais 10 anos pela frente. Quando você vai pôr o diploma? Ah, vou pendurar. Ou não decidi ainda se atrás da minha cadeira ou se lá em casa. É uma forma de dizer muito obrigado e esperamos que esse trabalho de dedicação continue com o mesmo empenho, com a mesma vontade, com a mesma paixão com que eles têm trabalhado aqui na Câmara de Campinas. Foi comemorado nesta segunda-feira, dia 28 de outubro, o Dia do Servidor. O presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, destaca a importância dos servidores para o legislativo e para a sociedade como um todo. Essa equipe que nós temos aqui, que faz um trabalho de excelência, tem mostrado que a Câmara de Campinas é referência entre os poderes legislativos, não só do Estado, mas do Brasil. A sociedade ganha na qualidade do serviço. Ela ganha quando o poder legislativo é forte e cumpre o seu papel, a sociedade obtém melhores serviços. A Câmara cumprindo o seu papel, colaborando com o governo do município, ajudando no enfrentamento das dificuldades que a cidade tem, e fazendo o seu papel também de fiscalizar, garantir que o poder executivo cumpra o seu papel, isso é benefício para a sociedade. Então, valorizar o servidor do legislativo, na ponta, é garantir uma qualidade de serviço do poder legislativo para a sociedade campineira. Quem está aqui há muito tempo é a Gisleine. 41 anos. Eu posso dizer que nesses 41 anos aqui a gente não deixou de cumprir a nossa obrigação. Eu conheço muitos servidores aqui dentro que são muito responsáveis com o que eles lidam, com o trabalho que eles desenvolvem. Então, na verdade, assim, essa situação que muitas vezes as pessoas por não conhecerem o que é um servidor público, eles têm esse conceito, esse, na verdade, um pré-conceito, né? Mas aqui, realmente, na Câmara Municipal, a gente pode dizer que nós temos orgulho de ser servidor público pelo trabalho que nós desenvolvemos aqui dentro. Então, realmente, eu posso dizer que esses 41 anos foram muito bem vividos dentro da Câmara Municipal de Campinas. Entre as caras novas do Legislativo está o Fábio, que entrou há quatro meses na casa e hoje trabalha no Departamento de Comunicação. Ele fez o último concurso que a Câmara realizou. Uma situação muito boa, de muito preparo que eu tive para poder estar aqui. Eu buscava bastante essa estabilidade que o serviço público oferece. Então, para mim, é a realização de um sonho. Qual a importância do servidor para a casa? Total, né? O servidor que acaba dando prosseguimento, procedimento nas realizações, nos processos, em tudo que é burocrático. E é muito bom e realizador ver isso que a gente está trabalhando sendo aplicado na administração pública. É isso aí. A gente continua dando parabéns aos servidores, não só da Câmara Municipal de Campinas, mas os servidores de todas as esferas, né? Dos municípios, das esferas estaduais e também da esfera federal. No último sábado, a Câmara de Campinas realizou a 34ª audiência pública para discutir o projeto que tramita na casa, que trata da criação do PIDES, o Polo de Inovação e Desenvolvimento Sustentável no Distrito de Barão Geraldo. Veja como foi. Promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara dos Vereadores de Campinas, a 34ª audiência pública deste ano debateu com o plenário da casa lotado o projeto de lei complementar de número 3 de 2024, de autoria do prefeito Dário Saad, que dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo do Polo de Inovação para o Desenvolvimento Sustentável, o PIDES, localizado no Distrito de Barão Geraldo. Cabe a nós analisarmos tudo aquilo que foi colocado, para que nós possamos, na hora da votação do projeto, votar um bom projeto que seja bom para Campinas. As discussões sobre o projeto que prevê a construção de um polo residencial e comercial próximo ao CNPEN e Globaltech começaram em 2022 e envolveram a população e as universidades PUC e Unicamp. Um vídeo com a descrição do PIDES foi apresentado, mostrando as características do zoneamento atual e o prospectado, assim como os layouts das edificações previstas. Além do presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, estiveram à mesa dos trabalhos a vereadora Mariana Conte, que também é membro da comissão, representantes do Executivo e os reitores das duas universidades. Uma pergunta que comumente foi levantada foi o seguinte, o PIDES, ele transforma a área rural em área urbana? A resposta é não. Todas as áreas hoje que o PIDES é compreendido já são áreas urbanas. Por que não tem especificado zona de interesse social no PIDES? A segunda pergunta, qual a área que vai ser impermeabilizada ao permitir a urbanização de toda aquela região? E a terceira pergunta é sobre a questão da emergência climática. Como que a prefeitura e a universidade, eu gostaria de questionar a universidade, entende a questão da emergência climática? Também participaram da audiência o presidente da Câmara, Luiz Rocine, os vereadores Cecílio Santos, Guida Calisto, Paola Miguel e a população teve participação massiva fazendo o uso da palavra. A gente tem um engenheiro que está aqui no Brasil, desenvolvendo com um engenheiro que está na China, desenvolvendo com um pesquisador que está nos Estados Unidos, outro está na Irlanda, outro está na Alemanha. O local já não é mais necessário, a não ser para aquelas empresas que estão controlando seus funcionários. E a gente sabe também que engenheiro ganha bastante desenvolvimento de pesquisa, cinco a dez mil dólares, quem vai querer morar ali naqueles prédios de sete a quatro andares? Quando a gente tem, por outro lado, diques, vocês conhecem os senhores, são queridos meus, os professores são sempre meus queridos, porque eu sou feliz professora também. Diques, gente, dique um, dique dois, dique três, dique quatro, dique cinco. A gente precisa pensar com muito carinho e atenção que Campinas não é Barão Geraldo. Campinas tem um milhão e duzentos mil habitantes que têm o mesmo direito, que pagam seus impostos de viver uma vida digna e feliz. Uma nova audiência pública foi sugerida pelos participantes para a apresentação de contrapropostas. A ideia foi acatada pelo presidente da Câmara, porém, o projeto segue para a primeira votação na próxima reunião ordinária. Na verdade, a tramitação do projeto vai seguir o rito legal. Apesar de não ser obrigatório, nós vamos realizar uma segunda audiência antes da votação do mérito e antes da apreciação do projeto pelas comissões de mérito. Comissão de Finanças de Orçamento, Política Urbana, Meio Ambiente. Antes de chegar a votação na segunda discussão, haverá sim uma segunda audiência. E a audiência pública completa você pode conferir lá no youtube.com.br TV Câmara Campinas. Lembrando que esse projeto está na pauta de amanhã aqui da Câmara Municipal de Campinas. Como o presidente Rossini disse, amanhã será a primeira discussão, ou seja, no momento da legalidade está prevista ainda a audiência pública antes da votação do mérito. Agora a gente fala de uma outra audiência pública, de um assunto muito importante também. Porque a Câmara de Campinas faz a divulgação em vários pontos da cidade sobre a audiência pública da Lei Orçamentária Anual de 2025. Vamos conferir. Dez tótens estão espalhados por diversos pontos da cidade de Campinas para a divulgação da Lei Orçamentária Anual de 2025. Em frente da Câmara Municipal, uma faixa informa e convida a população para a audiência pública. Os tótens podem ser encontrados em vários lugares da área central da cidade, como na Biblioteca Municipal na Avenida Benjamin Constant, na Praça Largo do Pará, no Largo do Rosário e também na Praça Bento Quirino, próximo ao Jockey Club. Além disso, no Bosque dos Jequitibás, na Praça Arautos da Paz, no Taquarau e também em frente ao Hospital Doutor Mário Gatti e em dois pontos da Avenida Norte Sul. E um dos tótens de divulgação da LOA, a Lei Orçamentária Anual, também está aqui no Cambuí, próximo à Praça Santa Cruz. Lembrando que a audiência pública acontece no dia 8 de novembro, a partir das 6 horas da tarde, no plenário da Casa Legislativa Campineira. Quem quiser acompanhar a reunião pela TV, basta sintonizar em sinal digital 11.3 no canal 4 da NET ou do canal 9 da Vivo Fibra. Haverá ainda retransmissão simultânea pelo canal da TV Câmara Campinas no YouTube e nas fanpages do Legislativo da TV no Facebook. Além dos tótens espalhados pelo município, a divulgação da audiência pública para debater o projeto da Lei Orçamentária Anual também pode ser conferida no site da Câmara Municipal de Campinas, o campinas.sp.leg.br, na página principal do portal e também nas redes sociais da Casa Legislativa Campineira, no Instagram e no Facebook. A audiência pública vai debater o projeto da Lei Orçamentária Anual para 2025, no valor de R$ 10,8 bilhões. A reunião foi convocada pela Comissão Permanente de Constituição e Legalidade. Para o orçamento do ano que vem, o valor total previsto para as emendas impositivas é de R$ 105,2 milhões, que deverá ser dividido por igual aos 33 parlamentares para cada um definir a destinação deste valor. A gente lembra, então, que a audiência pública que vai discutir o orçamento de Campinas para 2025 está marcado por o dia 8 de novembro, a partir das 6 horas da tarde, no plenário da Câmara Municipal. E como a entrada do plenário está em reforma, a entrada deve ser feita pela Avenida da Saudade, 1004, bem em frente aqui ao ponto de ônibus, que fica na mesma via. Agora a gente vai falar de uma ação parlamentar, que é o uso de uma ferramenta para que se peça aí, para que se solicite à Prefeitura algumas demandas para a cidade. E por meio de indicação protocolada na Câmara, o vereador Rodrigo da Farmadique solicita o patrulhamento ostensivo pela Guarda Municipal nos bairros do Distrito do Ouro Verde. O vereador Rodrigo da Farmadique solicita à Prefeitura de Campinas, por meio de indicação protocolada na Câmara, o patrulhamento ostensivo pela Guarda Municipal nos bairros do Distrito do Ouro Verde. A medida deverá ser adotada de acordo com a indicação do vereador, principalmente por conta do aumento no número de furtos e roubos registrados aqui na região. Eu lancei um apelo inclusive da população, principalmente ali do Distrito do Ouro Verde, para que melhore a sensação de segurança e também no combate à criminalidade. E a Guarda Municipal, ela tem inclusive superado as suas atribuições constitucionais, que é a de proteção dos bens e patrimônios públicos, fazendo também o patrulhamento ostensivo, estando sempre presente nas ruas, nas praças, nos nossos equipamentos. E por isso que eu fiz um pedido, uma indicação ao prefeito, para que aumente esse patrulhamento ostensivo, principalmente ali nas ruas, nos bairros do Distrito do Ouro Verde, porque é um anseio, um apelo da população por conta do aumento do índice de criminalidade. O parlamentar reforça que a vulnerabilidade se agrava em bairros com pouca iluminação, ou onde há circulação de estudantes e trabalhadores durante a noite. Existe sempre aquele período de sazonalidade que aumenta, principalmente no período de saídinha dos presos. Tem aquele período que eles saem para depois voltar, tem alguns que não voltam e aumenta sempre o índice de criminalidade durante esse período. Então, assim, essas políticas estão em ação já no município de Campinas, mas o pedido é para que ele faça um reforço. É porque uma das políticas públicas de qual eu pude participar, que é a instalação das câmaras de monitoramento, foram instaladas em todas as entradas e saídas do Distrito do Ouro Verde, e elas têm dado resultado significativo, mas com o agora, principalmente com a chegada do final do ano, com certeza, se essa indicação for atendida, que eu tenho certeza que o prefeito Dário vai atender, vai melhorar ainda mais a sensação de segurança lá no Distrito. Hora de falar de esporte aqui na TV Câmara, gente, vamos começar falando do futebol amador na nossa cidade, porque neste fim de semana, os 16 times que disputavam as oitavas de final foram a Campinas. E olha só, a gente já tem aqui a tabela com os resultados. Os meninos da VR venceram o Formosa, o Flamengo venceu o Cafezinho, Granada venceu o Jardim Fernanda, Vila Rica ganhou de 1 a 0 contra o Acadêmicos, Parque Brasília também venceu o Bayern, o Unidos da Maloca também 1 a 0 contra o Unidos do Ademar, Bangu perdeu para o Icaraí e o Pureza venceu o Morro. Com isso, agora nós temos oito times que vão para as quartas de final, que já foi avisado aqui pelo pessoal da Prefeitura, que as quartas de final não vão acontecer no próximo fim de semana, no dia 3, vão acontecer só no dia 10. E a gente aguarda aí a tabela dos confrontos entre os oito times aí para as quartas de final da Série Ouro, aí do futebol amador de Campinas. Agora a gente vai falar então de futebol, porque olha só, futebol agora profissional, porque hoje às 9h30 da noite o Guarani recebe o novo Horizontino no estádio Brinco de Ouro e é a reta final da Série B. Faltam apenas cinco rodadas para o término e a situação é a seguinte, Guarani na lanterna com 31 pontos e o adversário dessa noite está na quarta colocação com 57 pontos. Se o Bugri vencer nesta noite e o Brusque perder para a Chapecoense, o Guarani deixa a lanterna após 27 rodadas. Para o duelo de logo mais, o técnico Alan Lau deve contar com o retorno do lateral direito Pacheco e no restante deve ser a mesma formação que perdeu para o esporte por 4 a 0. Provável Guarani tem Vladimir no gol, Pacheco lateral direito, a dupla de zaga, Douglas Bacelar e Matheus Salustiano e Jefferson na lateral esquerda. Meio campo tem Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Heitor e Luan Dias. No ataque, João Vitor e Caio Dantas. Um duelo aí muito complicado e claro que amanhã o Gabriel conta tudo para você aqui no Câmara Notícia. Mas olha, a gente continua esporte porque hoje também tem vôlei. E só que um pouquinho mais cedo, às 6h30 da noite, no ginásio do Taquarau, o vôlei Renata enfrenta o Blumenau. É a segunda rodada da Superliga Masculina. Os campineiros estrearam com vitória e vão em busca do segundo triunfo na competição. Os ingressos já estão esgotados e amanhã, claro, a gente também conta essa história aqui. Vamos falar um pouquinho agora sobre contas. Está aí com tudo marcado? Está com a calculadora? Pensa aí no seu orçamento? É a hora do Na Ponta do Lápis. Porque você sabe o que é LCA? Não sabe? No nosso quadro de hoje, a planejadora financeira explica tudo sobre como investir em LCA, que é letra de crédito do agronegócio. Confira com Rafael Turati. Está começando mais um Na Ponta do Lápis. E o tema de hoje é sobre como investir em LCA, a letra de crédito do agronegócio. E por isso, eu estou aqui com a Rosielle Pegado, planejadora financeira e também presidente da Associação de Profissionais Orientadores e Educadores Financeiros, que vai nos explicar melhor sobre como investir na letra de crédito do agronegócio. Ô, Rosi, primeiro de tudo, o que é a letra de crédito do agronegócio? Para o pessoal que está em casa e não sabe o que é. A letra de crédito do agronegócio é uma forma de investimento, é um produto financeiro do banco, onde para você investir, você vai colocar o seu dinheiro lá e o banco vai emprestar esse dinheiro para uma pessoa, um produtor, um agricultor que tem um produto ou um serviço na área de agronegócio. Ou seja, a gente sempre fala de CDB, né? Vamos entender primeiro o CDB aqui. Quando você investe num CDB, que é um produto do banco, você coloca o seu dinheiro lá no produto financeiro do CDB e o banco vai emprestar, vai dar uma rentabilidade, uns juros para você, mas ele vai emprestar esse dinheiro para uma pessoa física a uns juros maiores. Então, ele ganha aí nessa diferença, né? Por exemplo, você colocou R$1.000, o banco vai lhe devolver R$1.100 e vai cobrar o R$1.000 da pessoa física R$1.300. Então, ele vai ter R$200 de lucro. Já no LCA, um empréstimo só pode acontecer quando você compra o LCA, uma cota de LCA, o produto, o banco só pode emprestar esse dinheiro para o setor de agronegócio. Uma pessoa física não pode receber esse dinheiro. Então, essa é a grande diferença do CDB para a LCA. Agora, qual é a relação desses produtos? É que os dois estão na renda fixa. Então, o LCA é um produto de renda fixa. E, Rose, a gente está falando muitas siglas aqui, né? Para o pessoal que não está em casa, o CDB é o Certificado de Depósito Bancário. Mais uma vez, o LCA é a Letra de Crédito do Agronegócio. Então, Rose, e o LCA, ele é isento de imposto de renda para pessoas físicas, então? Isso. Essa é uma das grandes vantagens desse produto. Ele tem essa isenção do imposto de renda e isso faz com que ele se torne bem mais atrativo por conta da boa rentabilidade que ele acaba gerando. E os investidores que buscam rendimentos líquidos superiores a outros tipos de renda fixas, eles optam pelo LCA, é isso? Isso. Então, vamos entender aqui, né? Quando a gente investe em um produto que ele é isento de imposto de renda, a gente não vai avaliar só as porcentagens. Então, vamos dizer aqui, você investe num CDB a 100% do CDI e uma LCA a 95%. Numericamente, você vai olhar e vai achar que o CDB, ele é mais rentável do que a LCA. Porém, nesse caso, não é, porque para o CDB ser mais rentável do que a LCA, ele teria que ter uma porcentagem de 112%. Então, por que isso acontece? Porque o CDB, ele tem o imposto de renda, ele tem a dedução do imposto de renda. Então, quando há essa dedução, a LCA acaba sendo mais vantajosa. Então, você sempre tem que olhar e já existe várias calculadoras, às vezes, ai, Ruz, eu estou na dúvida, eu não sei fazer esse cálculo. Vai, o próprio banco ali, quando você coloca CDB 100, LCA 95, ai, você coloca lá, R$1.000, eu quero aplicar R$1.000 no CDB e R$1.000 na LCA. Ele vai lhe mostrar qual vai render mais e quanto você vai receber. E, Rosa, uma pergunta que não quer calar, qualquer pessoa pode investir, então? Sim, qualquer pessoa pode investir, né? E eu sempre friso que é importante você fazer um planejamento financeiro, conhecer os seus objetivos financeiros, porque diferente do CDB, o LCA, ele tem um prazo ali que o seu dinheiro vai ficar preso. Então, se você quer esse dinheiro como reserva de emergência, ou algo para comprar daqui a 10 dias, 2 meses, aí não é indicado colocar no LCA. Porque antes, antes, você investia no LCA, e o mínimo que o dinheiro tinha que ficar ali preso, era 90 dias. Porém, agora o governo modificou algumas regras, e uma das regras que ele estabeleceu, é que agora o dinheiro tem que ficar por, no mínimo, 9 meses. Ou seja, se esse dinheiro é um dinheiro que você vai precisar a qualquer momento, o LCA não é para você. Agora, com relação a valores de aporte, quanto eu posso começar a investir, eu encontrei um LCA a partir de R$1,03. Então, é um bom investimento, é um valor bem baixo, e isso faz com que qualquer pessoa possa investir. Até porque hoje R$1 não vale mais nada, né? Então, se você considerar o valor, tem uma barreira muito pequena de entrada. Agora, com relação a prazo, aí você tem que avaliar. E quando a pessoa for investir em LCA, é legal ela fazer uma pesquisa de mercado? Sim, porque cada banco tem o seu produto e tem uma rentabilidade. Aqui é igual quando nós vamos ao shopping, ou qualquer lugar comprar algum objeto. A gente faz a pesquisa pelo menor preço. Aqui já é o contrário. A gente vai fazer a pesquisa pela maior rentabilidade, pela maior porcentagem na taxa de juros. Que isso vai trazer um maior retorno. Então, cada banco tem o seu produto e possa ser que você, num banco A, você tenha uma LCA de 80%. Mas no banco B, você encontra uma LCA de 95%. Então, é muito importante você fazer uma pesquisa pra ver a rentabilidade e também o prazo. E, Rosa, então quais são as principais vantagens da letra de crédito do agronegócio? A gente tem, por exemplo, a segurança, o prazo de resgate, a renda fixa. Quais seriam essas vantagens? Aqui tem muitas, né? A primeira é renda fixa. Se você não quer ver o seu dinheiro oscilando e também ainda não tem conhecimento da renda variável, você está no produto de renda fixa. A LCA é um produto de renda fixa. Então, esse já é um ponto importante pra você e muito positivo. O segundo é que ele é isento de imposto de renda. Isso faz com que você tenha uma maior rentabilidade. Porque a gente sabe que quando você deduz o imposto de renda, dependendo do valor que você tem, vai, como dizem, vai ser um desconto bem significativo. Então, essa é a segunda vantagem que traz um retorno bem maior pra você. O terceiro é que você tenha previsibilidade, né? Como você está na renda fixa, quando você aplica, você conhece a taxa e você sabe quanto você vai receber. Então, isso é muito importante. E o outro é o prazo. Então, eu conheço o prazo que esse produto vai liberar o dinheiro pra mim. Diferente da renda variável. Porque quando você investe na renda variável, possa ser que aconteça algo na sua vida que você precise desse dinheiro. E naquele momento, aquele valor, aquela cota ali caiu de valor e aí você pode sacar menos do que você aplicou. Então, isso você não tem no produto de renda fixa, que no caso é a LCA. E, Rose, então existem três principais categorias dentro do LCA, né? A LCA prefixada, a LCA pós-fixada e a atrelada à inflação. Quais são as diferenças dessas três categorias? O prefixado, quando você compra, você ali na negociação, você já sabe quanto você vai receber. Então, é prefixado. Ele vai prender aquela taxa ali. Então, independente do que aconteça no cenário econômico, você vai receber aquele valor que você acordou prefixadamente. Vamos dizer assim, né? O pós-fixado, você vai saber lá na saída. Então, tem um vencimento de nove meses, vamos dizer aqui um exemplo. Então, lá na saída, você vai saber qual será a sua rentabilidade. E o atrelado à inflação, ele vai flutuar. Então, quando você sacar o dinheiro, você vai ter essa relação de quanto está a inflação para saber quanto você vai sacar. Esse aqui, ele é muito recomendado para a aposentadoria. Porque vai demorar alguns anos e você não sabe quanto vai estar a inflação. Então, você atrela a inflação para produtos de longo prazo. E aí, você garante que o seu dinheiro não perca o valor de mercado. E, Rose, então quais os cuidados ao investir em LCA? O primeiro é entender o produto. Às vezes, a pessoa investe em um LCA achando que é um CDB. E não é. Então, essa é a primeira coisa. Você conhecer o produto, saber qual é a regra, o que está por trás dessa aplicação. O segundo é conhecer o prazo. Qual é o prazo, o limite que você pode tolerar desse dinheiro ficar preso? Porque ele vai ficar preso. Então, lembrando que se você precisa do dinheiro para daqui a dois meses, esse dinheiro não pode estar aplicado a uma LCA. Porque você dificilmente vai encontrar um produto livre assim. Até porque não existe. Hoje, o governo determinou que o prazo mínimo é de nove meses. Então, fica com essa ideia aí que se você precisa de uma reserva de emergência, você vai ter que esperar nove meses para sacar esse dinheiro. Então, ele não deve ser aplicado ali. Você tem que ir para outro produto financeiro. Uma outra coisa que você deve ter cuidado é reconhecer ali a empresa que está por trás, o banco que está por trás. Se é um banco sólido, é uma empresa séria, se a saúde financeira desse banco está bem, então é importante. Não é só aplicar. A gente tem que saber onde a gente está aplicando o dinheiro naquele produto. Então, reconhecer isso vai ajudar bastante você a diminuir o risco. Lembrando que, apesar de ser da renda fixa esse produto, todos os produtos têm risco. É claro que a renda fixa tem um risco bem menor do que a renda variável, mas todo produto tem risco. Então, você deve conhecer qual o grau de risco que você está se expondo nesse produto. E, Rosa, então para a gente finalizar aqui, quando a LCA é a escolha ideal? Quando você está de acordo com o prazo, quando você encontrou uma boa rentabilidade, não tem outro produto rendendo melhor, e quando você conhece esse produto. Então, a escolha ideal, principalmente, é quando você consegue ter uma boa rentabilidade na LCA. Rosa, obrigado por todas essas dicas sobre a letra de crédito do agronegócio. Muito obrigado. Eu que agradeço. E eu convido você a me seguir nas redes sociais de Rosiely Pegado. Lá você vai entender e conhecer muito mais sobre outros produtos e aprender a cuidar bem do seu dinheiro. Rosi, obrigado mais uma vez. E, pessoal, não se esqueçam de acompanhar toda a programação da TV Câmara Campinas no YouTube TV Câmara Campinas e também de nos seguir no Instagram e no Facebook TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis. E a gente sai aí das contas e de investimentos e de todo esse mundo aí financeiro para falar sobre algo bem especial também, que é a questão dos bichinhos. Porque o Adote um Bichinho Desta Semana está super especial. Além de uma variedade de cães e gatos para adoção, a Associação Anjos de Rua de Campinas e o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal estão com vários filhotes aguardando um novo lar. E todos eles estão aqui, vão aparecer no nosso quadro, estão prontos para ir um novo lar. Você tem um lugarzinho para eles aí? Confira! Vamos conhecer os bichinhos que estão para adoção nesta semana? A Associação Anjos de Rua de Campinas tem vários cães e gatos prontos para adoção. Olha que graça o Kiwi! Esse menininho tem pouco menos de dois meses e acabou de desmamar. Agora esse filhote está em busca de uma família muito amorosa. Se você se interessou por essa fofura, é só entrar em contato com a Carla Vieira. O Dominique é esse doguinho de pelagem branca e marrom. Ele tem dois anos e é de porte médio. Já foi vacinado e vermifugado e por isso está prontinho para um novo lar. É muito dócil e brincalhão. Adora correr e pular. Se você tem uma casa com quintal, você pode ser o companheiro perfeito para o Dominique. Para mais detalhes sobre o bichinho, entre em contato com o Vinícius Bertucci. Para saber mais sobre o trabalho e como ajudar a Associação Anjos de Rua, acesse o site que está na tela. O DPBEA, Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, tem mais bichinhos aguardando um lar. Essa linda gatinha foi resgatada pelo DPBEA no bairro Parque Industrial e ainda está passando por alguns exames. Mas assim que tiver alta do tratamento, ela poderá ser adotada com responsabilidade. A Beck também já está vacinada e vermifugada. Alice é uma filhote rajadinha, muito brincalhona e dócil. Ela foi resgatada ao cair em um bueiro e acolhida pelo DPBEA. Essa gatinha está vermifugada e castrada, 100% saudável para começar uma nova história. O Pipoca foi resgatado pelo Samu Animal e recebeu todos os cuidados no DPBEA. Por conta de alguns ferimentos, ele precisou ter uma patinha amputada, mas já está totalmente adaptado, recuperado e saudável. É um cãozinho dócil e bem obediente e que merece muito amor para esquecer todo o sofrimento vivido. O Simas é esse garotão simpático. Ele foi resgatado pelo Samu Animal após um acidente e também precisou ter uma patinha amputada, mas já está recuperado e saudável, pronto para ser adotado. Esse cãozinho é muito dócil, carinhoso e adora passar seu tempo na companhia humana. A Saori é essa filhotona, bicolor super dócil. Ela e os irmãos foram abandonados, extremamente debilitados e felizmente acolhidos pela equipe do DPBEA. Essa cachorrinha está vacinada e vermifugada e já pode ser adotada com responsabilidade, por alguém que ofereça muito carinho e amor. O Andrômeda é um outro filhotão que também foi abandonado com seus irmãozinhos. No DPBEA, ele passou por tratamento e agora esse bebezão já está pronto para ser adotado e alegrar a sua casa. O Arnaldo é um cãozinho bem dócil e simpático e que está no DPBEA desde 2021 aguardando um novo lar. Ele já está pronto para ser adotado, foi vermifugado, castrado e vacinado. Está super saudável para começar uma nova história. E para encerrar o nosso quadro, essa doguinha jovem e dócil é a Jaqueline, que foi resgatada pelo Samu Animal no Jardim Bassole. Ela já passou por exames e tratamento no DPBEA, onde foi microchipada, vermifugada, vacinada e também castrada. Agora, ela já pode ser adotada com responsabilidade. Para quem quiser adotar qualquer animal do DPBEA, é só se conectar ao Portal Animal de Campinas, clicar no ícone Adoção e acessar as fotos e informações sobre os bichinhos. E olha só, hoje o dia está com o céu parcialmente nublado e para amanhã a previsão é de predomínio do sol. As áreas de chuva deverão se afastar ainda mais da nossa região e a entrada de massa de ar mais seco mantém o tempo estável e com pouca nebulosidade. As temperaturas ficam entre a mínima de 18 e a máxima de 29 graus. E com isso, a gente encerra o Câmara Notícia de hoje e continue com a nossa programação. Lembrando que todas as informações e toda a nossa playlist, você vai lá no youtube.com.br TV Câmara Campinas. Uma boa tarde. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri